Aêêêê! Mais um super vídeo e agora um que você vai amar, eu tenho certeza. Nós vamos mostrar um pouquinho dos bastidores da Mega Artesanal. Quer saber? Aquela hora que a gente tá assim com tudo pegando fogo e a gente tem que fazer muitos sabonetes, como é que rola aqui do outro lado então? Isso que eu vou te mostrar e também vou fazer um super convite, ou melhor, um mega convite pra você ir pra Mega Artesanal. Mas o mais importante, nós vamos falar um pouquinho sobre como acontece tudo, como está aqui e como tá lá em Campinas pra você entender o que são os nossos bastidores de verdade. Você hoje vai ver uma parte que não tá tão arrumadinha assim, mas eu vou mostrar pra vocês como que funciona e como, e vou mostrar o que eu posso mostrar porque é segredo do nosso tema, mas eu tenho certeza que você vai amar. Quer ver? Quer conhecer um pouco mais? É nesse vídeo, é especial e é pra você. Como eu falei pra vocês, olha só que show, tem um montão de maçã do amor, acho que a gente fez mais de 300 maçãs do amor. Eu adoro essa minha estantezinha com produtos, olha isso, que mágico, gente. Pra não bater um no outro e ficar tudo show, mas a gente vai ocupando tudo que a gente pode. Dá uma olhada aqui, olha o tanto de produtos. Aqui já é da linha confeitaria, a parte dos aromatizadores, olha o sabonete de pote que a gente vai ensinar pra vocês. Aqui a gente acabou de gravar e aí tá do mesmo jeito, né, ainda paradinho, porque eu queria mostrar exatamente como que é. Ó, aí um pouquinho pra cá, que vocês não viram no vídeo anterior, olha o que tem. Caraca, né, quanta coisa. Isso aqui é uma linha, isso aqui são os provadores novos, lançamento. Aqui, ó, a gente separa acabamento linha Provence, deixa tudo unido, as flores que nós vamos usar, mas o melhor, uma parte que vocês vão adorar. Isso aqui, ó, é pra cada equipe, são nove equipes, olha que show. Isso aqui é viseira, olha a roupa, vou mostrar, vai. Olha só a roupa do pessoal da linha Suculentas, olha que lindo. A gente fez com muito carinho tudo, dá uma olhada na galocha, olha, que demais. Nós pensamos em todos os detalhes, todos, todos. São nove equipes. Aqui, vamos lá, deixa eu ver se eu posso mostrar mesmo. Vai ter revólver de bolinha e olha que legal, as roupas já separadas com as luvas, ó, tudo super arrumado e eu bagunçando. Aqui da parte Provence, avental pronto. Olha só que show, dá uma olhada. Minha mãe que fez chale pras meninas, olha que top. Tiara, luva, muito legal, né? Cada uma das nove equipes da gente vai estar vestido de uma forma que aqui é porque vai vir de Campinas, ó. Eles falaram, ah não, isso aqui, olha, vem, 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 dá pra você ver, da linha Confeitaria, olha que show. Aí a gente coloca Douglas e Fernanda e tem uma cartola desses inspirado em um programa de TV que é um bolo, vocês vão amar. Cada uma das equipes está do jeito que a minha imaginação sonhou e imaginou. Na verdade é assim, vai ser uma viagem pela minha imaginação pra vocês conhecerem um pouquinho o que que rola, como rola. Vou mostrar rapidinho uma parte que é mais secreta, que é a parte do marketing, vem cá. Aqui, ó, cafezinho que a gente estava gravando agora, olha que show. Já mostrei pra vocês esses dias, mas tudo embaladinho, mais cartola. Vamos ver o que que eles estão fazendo. Vamos ver se a gente pode mostrar, né? Então, ó, aqui, esconde logo. Lê tá fazendo edição das fotos, deixando a gente com uma cara melhor. E o Pedro, nosso super Pedro, ele tá terminando de editar uma revista, tá? É uma mini revista que nós vamos lançar, que vai ser um guia de extratos e um guia de essência. Então a gente tá montando uma revista que vai ser gratuita, vão ser 20 mil exemplares dela que a gente vai dar dentro do nosso estante. E a gente vai estar lá com o extrato de pimenta rosa e o extrato de jabuticaba como lançamento. Mas tem várias receitas essa revista, vários passo a passo. Ele tá aí, ó, editando, vocês estão vendo como que acontece. Ali a minha mesa tem, deixa eu mostrar pra vocês, eu vi no Pandora uma flor e aí a Sônia, que fez todas aquelas folhas no ano passado, ela tá fazendo com musgos e num tom bem escuro, igualzinho da Pandora lá dos Estados Unidos, pra vocês verem na nossa entrada. Agora, vamos pra lá que eu vou mostrar uma outra parte pra vocês. Então, ó, vou mostrar um pouquinho de como tá a bagunça do lado de lá. Sério, bagunça por quê? Porque a gente vai fazendo e vai mandando pra sala de aula, pra fazer embalagem, vai jogando na recepção, vai fazendo um monte de, vai fazendo um montão de coisas que realmente vai trazer a ordem no final. Mas, mas, antes de vocês, pera lá. Eu pedi pra Tiane fazer um vídeo bem rapidinho, só pra vocês entenderem que a loja abre às 8, mas a gente não entra às 8. Então, eu pedi pra ela fazer um vídeo pra mostrar pra vocês o que é o antes da loja abrir lá de Campinas. Dá uma olhada. Oi, gente, eu sou a Tiane Fontaine, responsável pela produção de frutas aqui do Armazém Campinas, uma super produção, e eu vou mostrar pra vocês como as coisas estão acontecendo por aqui. Vamos lá? Enquanto a loja não abre, a gente montou uma bancada, e as meninas estão aqui colocando rótulo, colocando código de barra. Olha só, as nossas formiguinhas aqui na ativa total. Enquanto isso, ó, nelezinha, já vai finalizando, guardando as frutas aqui nas suas caixas. Maravilhosa, já tem um montão de caixa pronta aqui. E vamos lá que tem mais. E aqui, ó, tá a nossa produção. Olha só quanta coisa pronta. Aguardando montagem, pintura. E olha o que já tá nascendo aqui, ó. Algumas suculentas. Tudo aqui na forminha, esperando a Lilica chegar. Na maior organização também. Aqui a gente tem a Ângela, que já tá aqui, ó, cortando tecido pra compota. Ela tá fazendo uma experiência de como ela vai cortar aqui. Aqui a gente já tem umas barras embaladas. Olha que show. E aqui, gente, olha quanta fruta que eu ainda tenho pra pintar. E é assim, assim que acontece. Olha, gente, é fruta que não acaba mais. É assim que acontece toda essa magia da pintura de fruta. Aqui é a sala onde acontece a pintura de frutas, ó. Olha, montei duas bancadas. Nessas duas mesas eu vou pintando e finalizando. Ali na minha frente é o marquito, aonde ele faz a embalagem, né, no plástico stretch. E aqui, ó, vou fazendo todo o acabamento. Aqui a gente já montou os cachotinhos pra ir preparando as mini frutinhas. São muitas mini frutinhas. Quase duas mil, gente. Aqui a gente já tem algumas frutas prontas, né? Essas daqui estão pra embalagem, aguardando o marquito. Essas daqui já estão prontas pra guardar. Já estão com código de barro, com rótulo. Aqui tem o abacaxi, aqui tem um montão de fruta. Olha essa maçã. Que espetáculo. Aqui, ó, tá o próprio Seasa, na verdade. Olha quanta coisa. Isso daqui tudo já é fruta pronta, aguardando pra gente colocar etiqueta e rótulo de segurança. E aqui, ó, a gente já vem pra mesa de embalagem. Olha só que organização. Olha os rótulos, tudo certinho. Olha que coisa mais linda as etiquetas de segurança. Olha a organização, gente. Aqui, ó, os rótulos, todos separados, em ordem alfabética. Pra ficar prontinho. É isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de ver como tudo acontece por aqui. Uma super produção de frutas. Mais de 15 mil frutas a gente tá fazendo esse ano. E eu espero vocês, com todo amor e carinho, pra vocês verem essas coisas maravilhosas, prontinhas na Mega Artesanal 2018. Um super beijo e até lá. Fiquem com Deus. Show, né? O pessoal rala, pra realmente vocês se encantarem, vocês verem o que é a Mega Artesanal. Agora, pra vocês ficarem com mais vontade ainda, vem pro lado de cá. Vou mostrar pra vocês um pouquinho, no pessoal da recepção. Nessa época de Mega, não tem curso. Vai ter curso só pós-Mega. Aí, nessa hora, as meninas estão aqui, ó. Isso aqui que vocês estão vendo, já é uma das linhas Sutan. Tá tudo embaladinho, fechado. Ops, fechada. E aqui, ó o que elas estão fazendo. Em vez de elas ficarem atendendo telefone, que nessa época não tem muito curso, elas ficam fazendo a embalagem. Essas, ó, arrasam no estresse, gente. Olha só que show. São muitas tortinhas de morango. E aí, como já tá saindo a próxima linha, que é a linha Confeitaria, já tá vindo pra cá, elas embalam, e depois a gente vai pra segunda embalagem. Então, a primeira embalagem seria o estresse, show, qualquer dessas embalagens básicas. Depois é pra embalagem decorativa. Agora, vou mostrar pra vocês a produção. Agora, essa porta aqui, coloco vocês dentro da nossa produção. E aí, Douglas? O pessoal tá aqui fazendo, ó, mais sabonete de pote. Olha que delícia. Show, né? Batendo. Sabe aquela hora que tem que dar uma paradinha pra ele coalhar e ficar bem na consistência? Então, essa é a hora. Olha que show. E aí, a gente faz cada detalhe, cada pontinho, ó. Como a gente acabou de mostrar pra vocês no outro vídeo sobre acabamento. Já fiz o vídeo, tá? Daqui a pouquinho vocês vão ver. Acabamento. A gente pensa nas cores, em tudo, tudo, tudo. E aí, deixa tudo perfeito pra vocês. Querem conhecer um pouco desse mundo? Querem viver um pouco dessa energia? Tudo isso que a gente tá mostrando pra vocês? Com muitas, muitos sabonetes. São milhares de sabonetes, gente. De uma forma que a gente faz com carinho, mas que a gente faz com toda essa inocência que você pode imaginar. A gente tá sempre aqui pensando, planejando, vendo como deixar com essa carinha super real pra vocês realmente chegarem lá na América e falarem assim, meu Deus. Nosso sonho maior é vocês saírem do chão, vocês levitarem. Nosso sonho é você realmente chegar até aquilo tudo que a gente tá programando, desde janeiro, olhar e falar, meu Deus, é real. É real o sonho se tornar realidade. É real você sonhar e acontecer. Então a gente mostra, te ane lá de madrugada. A gente tá saindo aqui meia-noite, meia-noite e meia, todos os dias. Então a gente tá super cansado, mas é com muita satisfação. Às vezes a gente não quer nem ir embora, porque a gente já quer continuar. Hoje aqui, eu antes de vir, né, eu tava em casa, sabe a necessidade de chegar logo pra gente conseguir realmente fazer as coisas acontecerem? Então, isso é o mais gostoso. Quer dizer, você planejar, você ir atrás, se você ver as coisas acontecerem. Às vezes não é exatamente como você pensou, mas Deus muda o caminho e coloca você no caminho mais certo ainda. Então acredite nos seus sonhos e acredite que Deus não fecha os olhos de jeito nenhum e nunca deixa de te ouvir. Então planeja, pensa e pensa no próximo. Quando a gente faz isso tudo aqui, a gente realmente faz de uma forma que você possa se encantar. Então a gente faz isso tudo aqui pra que chegue realmente do outro lado, desse vidrinho aqui e que você consiga sentir todo esse amor que a gente vive, que a gente faz e que a gente quer realmente que transborde na sua vida. Obrigado, tá? Eu te espero na Mega Artesanal que vai ser no Expo São Paulo de dia 3 de agosto agora até o dia 8, tá? Abre às 10 horas e eu vou te fazer um convite mais especial ainda. Chega lá bem cedinho, compra o seu ingresso em qualquer uma das lojas participantes, é o mesmo valor, tá? E aí chega lá. Se abre às 10, se prepare porque às 11 horas tem um show de abertura do nosso estande. Nós vamos realmente fazer um show de abertura. Nós contratamos aí um grupo, tá? Que dança, que faz uma atração super show pra falar um pouquinho desse encantamento que a gente vive. Tem um produtor top, tem uma pessoa que tá trabalhando a gente com um amor enorme pra realmente levar todo esse encantamento pra vocês. Então eu convido vocês pra vocês irem à Mega e Lembra. Às 11 horas tem um show de abertura todos os dias. E depois tem às 13, um pocket show. Não tão legal como o primeiro, que o primeiro estande tá vazio e ele inteiro tem uma ação, tá? Depois às 13, às 15 e às 17 tem outro show. Então espero vocês pra Mega pra entender o que é sonhar e realizar. Que Deus abençoe vocês. Até já, já. Muito já, já. Porque a Mega já tá aí. Beijo! Eu vou... Ah! E aí E aí E aí E aí E aí E aí